Nosso bate-papo fica por conta da minha personal trainer, Marilsa Pérez, que traz sempre aquela orientação, traz pra gente as dicas mais importantes. Porque muita gente pensa que ter um personal trainer é um luxo. Não é um luxo não. Não é não. Se você não tiver alguém do teu lado pra cobrar de você, você relaxa, você não faz. Essa é a grande verdade. Então você só vai realmente se dedicar a fazer o exercício, fazer uma dieta, buscar uma qualidade de vida melhor, se você tiver alguém do seu lado te cobrando. E o personal trainer, na verdade, é a pessoa mais indicada. Mas o personal trainer, que seja um profissional. Eu me lembro que eu li na Folha de Londrina, não me lembro quando, nesses dias aí, saiu até uma matéria do... do França, acho que foi. Franco. Professor Franco. Isso. Falando de academias que mantém personal de alunos, né, verdade? Isso. Que não são profissionais ainda na área. Bom, eu só quis citar esse exemplo, até porque eu acho que, sabe, a gente tem que cuidar da gente e tem que estar com um profissional que esteja qualificado pra isso. Exatamente. Você concorda comigo, Marilsa? Sim. Além de professores que ainda não são formados, ele cita de nutricionistas, fisioterapeutas, até fonoaudiólogos que atuam como personal. Então, da mesma forma que nós não podemos atuar na área deles, o personal, ele não cuida de pacientes com dor, né, não cuida de postura, né, isso é a parte da fisioterapia. O personal, ele não prescreve dietas, né, vitaminas, complexos. Isso é do nutricionista. Nutricionista. E o personal trainer, então, que vai estar trabalhando, né, com atividade física, pro aluno, fazendo uma avaliação, né, sabendo da... Ele pode até detectar doenças, né, no aluno e passar daí pra quem for preciso. Claro. Mas a atividade física é a parte do personal. Que é um professor de educação física. É um professor de educação física, registrado no CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, que nós temos hoje. Mas vai muito além disso também, né, Mafalda. Ele pode ter o registro do CREF, mas ele não tá atualizado, não tá estudando, ele não tá bem informado. Então, ele tem que tá sempre se atualizando, estudando, buscando, né, entendendo de fisiologia, de anatomia, né, a biomecânica do movimento. Então, tudo isso, nós temos como aquele moço acabou de dizer, né, nós temos que buscar a excelência. É muito além disso. Porque o trivial, todos fazem, né. As academias estão aí, personal também, não capacitado, então, mas nós temos que ir além. É, eu acho que falta um pouquinho, assim, de ética até profissional. Olha, com questão à ética, ele fala, ele frisa muito sobre a questão... Porque o personal, né, Mafalda, é um contato pessoal, um contato físico, né. Tocar, sentir, uma relação mesmo, tete a tete ali. Então, tem aquele problema, né, de paquera, de professor-aluno, aluno-professor. Então, isso em todas as áreas. Mas na nossa área, por ser uma coisa mais próxima, é mais. Então, temos que tomar cuidado. Nós temos que ter uma postura. Nem todos têm, né, Mafalda? Como todas as áreas, né, médico, enfim, nem todos têm. Mas, então, você tem que procurar, né, saber desse personal, quem ele é, né. Nada melhor do que o boca a boca mesmo, né, Mafalda? É, porque quem já faz, já pode indicar. Exato. Se aquele professor dele é bom ou não. Exatamente. Porque o personal, ele vai trabalhar individual. É um trabalho individualizado. Isso. Aquela hora é só daquele aluno. Exatamente. É verdade? Isso. Então, quer dizer, não há como ser diferente. A hora que você vai estar com a Mafalda, você não vai poder colocar para a Mafalda, que tem já mais de 60 anos, para aquela e outro que tem 30. Exato. A mesma atividade. E também, uma outra coisa também. Nós temos médicos que encaminham os seus pacientes para, por exemplo, é neurologistas, é ortopedistas, cardiologistas, que tem que fazer exercício. Então, ele encaminha para o profissional. Isso. E o profissional, para que ele encaminha dessa atividade física, é o personal trainer. Isso mesmo. Não é verdade? Sim. E toma cuidado, gente, né? Porque se você vai para uma academia, de repente, você vai fazer exercício que não está adequado à sua estrutura física. Não é verdade? Sim. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E ele diz também, ele fala sobre questão de preço, né? Se a pessoa, às vezes, procura um mais barato, né? Ou uma academia, porque o personal é muito caro, ele não pode pagar. Mas nós temos personagens que trabalham em grupo, grupos de três pessoas, duas pessoas, né? Onde o custo cai um pouquinho e o trabalho ali está orientado por ele. Verdade. Então, tem saídas para todos. E lembrando que o personal também pode atender o domicílio. Sim. Dependendo do caso, vai a domicílio. Sim, vai a casa. Marilsa, eu quero convidar você para almoçar ou jantar lá no restaurante Cozinha da Elma. Obrigada. Tá? Obrigada. Que bom. Tem aí a quiçoba, lombinho. Não sei se você gosta. Gosto. Gosto? Minda chinesa, gosto muito. Então, você pode escolher almoçar ou jantar. Obrigada. Obrigada mesmo. Menos de segunda-feira. Tá bom, porque é fechado. Tá bom? Tá bom. Obrigada por estar conosco. Eu te agradeço. Ela leva uma pimentinha? Ah, é? Ah, ela leva um molho de pimenta. Ah, que delícia. Não sei se você já conhece. Molho de pimenta de cheiro da Companhia das Ervas. Não, conheço a Companhia das Ervas, mas essa pimenta não.